Música A sessão ordinária desta terça-feira, dia 26 de março, foi diferente. Em comemoração aos 79 anos de emancipação político-administrativa de Jaraguá do Sul, a Assembleia aconteceu no Museu Emílio da Silva, onde foi instalada a primeira legislatura municipal. O prefeito Dieteriansen e o vice-prefeito Jaime Neguerbon estiveram presentes na solenidade. Os vereadores deram parecer favorável ao projeto de lei que autoriza a Prefeitura a destinar, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$ 21 mil para a reforma da Arena Jaraguá. Também foram aprovadas as indicações propostas por Natália Petri. A vereadora solicita ao Poder Público que o sentido da Rua Luiz Alves, no bairro Ilha da Figueira, seja modificado para a mão inglesa. Outro pedido de Natália é a implantação de uma praça de lazer com quadra poliesportiva, parque infantil e academia ao ar livre, além de bancos, mesas e banheiros. Para Natália, o melhor lugar para a implantação desta estrutura é próximo à ponte que liga os bairros Ilha da Figueira e Centenário. A Câmara irá promover uma audiência pública para discutir a situação da Agência da Previdência Social em Jaraguá do Sul. A iniciativa é do vereador Pedro Garcia, que afirmou ter recebido diversas queixas de munícipes que receberam alta médica nas perícias do NSS, sem ter condições de retornar ao trabalho. A data da reunião ainda não foi definida. Após a sessão, foi realizada uma homenagem à banda Lira da Aurora. Fundada em 1958, no bairro Rio Serro II, a banda fez história em Jaraguá do Sul, representando as tradições germânicas através da Blasmusik. Seus integrantes viajaram para vários estados do país, disseminando a cultura pomerana. Os 24 músicos que fizeram parte da primeira formação da banda receberam flores e placas pela participação na história de Jaraguá do Sul. Yuzi Henk fez parte da banda Lira da Aurora e, durante a homenagem, relembrou sua ligação com a música. Eu também gosto muito de música. Desde criança eu já sempre cantava muito. E daí eu tinha a ideia de participar com a banda. Foi muito bom. Muita emoção. A vereadora Natália Petri é autora da lei que institui uma homenagem para celebrar a emancipação do município. Para Natália, a data é um marco histórico e merece ser lembrada. A Câmara de Vereadores, através de um projeto de lei instituído no ano de 2010, quer garantir que esta data seja comemorada todos os anos para lembrar aquelas pessoas, aquelas lideranças que trabalharam pela independência do então distrito que pertencia a Joinville e nos tornássemos então um município independente e hoje esta força pujante que é o nosso município pelo trabalho do nosso povo. Prefeito de Teriansem avalia positivamente a evolução do município desde a emancipação e disse que se sente responsável, ao lado de todos os jaraguaenses, pelo desenvolvimento da cidade. Que a gente possa sempre ter mais qualidade de vida dentro dos nossos lares, esse é o nosso objetivo, sempre respeitando todos aqueles que até agora trouxeram o nosso município dessa forma tão correta e que faz com que a gente se reúna hoje para refletir e projetar o nosso município para o futuro. As sessões ordinárias acontecem sempre às terças e quintas-feiras, às seis horas da tarde. Compareça ao plenário ou assista ao vivo pela TV Câmara ou pelo site da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, que está com o endereço novo.